e aí ele escolheu né que nem identidade ele foi com a menina nossa danada e o segundo relação é que fala só uma seta reuni 268 páginas é acabador né é que conta a capa a conta capa né eu vou achar né eu tô fazendo aqui né alt martin é aqui mais em marco barra aqui final eu lembro sempre da subidão aqui na história vai começar né a capa número um 2004 tá hoje em quatro minutos são porque não é o homem o elástico né não tá conversando com essa reunião aqui é o desmão viu os amigos pais tem que comentar a mãe dele vai ficar pra falar e aí ele dá conta né da então é disso aqui ele recebeu né o dinheiro da mãe dele aí ela vai falar ah também que eu acho que o bruce do art mas não recebe isso dos pais claro que não é aí o dia que não é daqui de menos para o dom dos pais dela parece porque pantera aqui foi um flashback né do casamento do ralph sobre a mãe dele mas desse vilão né parece meio que o justo seu né o que eu acho que eu vou até lá em casa dele e vem ver o mãe é morta né do que aqui né cara tá aí ouviu e o último para mim arnego e a catana aqui o ato mesmo é o aquele vai chegar né tem 7 né que o assim o rei o átomo aqui o verói né achei de superói né vai estar tanto o jovem titãs a liga tanto a sociedade da justiça até hoje um pouco mais conhecido como homem animal carom reine que vai ter muita participação na história o azul o discurso o ralph ele tem uma discussão não consegui nós vamos sair né para descobrir né a gente vai conversar né aí até que é aqui o outro mundo vai dar até que eles vão tentando conversar né esse tipo de um homem vai falar agora vai descobrir né que aconteceu anos atrás quando o outro luís né que abusou da sua então eles acham que foi todo o uso enquanto ela é flashback né que você tem outro luís que tem que ficar ao bairro né que pagar a mente dele e sente que aqui né quem vai estar aqui para dirigir no hotel e também é vai ficar lá e aqui nós não é um bairro todo o senhor não vai ajudar então ele vai ser pago barato para poder gerar outro coisa que o método do bem grande hoje vai tomar tudo de relacionar em banho de mães na avalia também vai para isso não quero mais não vai ter uma luta imensa com ah o melhor ela vai ficar ficando né Então a liga aqui vem Edição do meu texto Então aqui a liga vai tá Aqui ó Zatana Gavionego Aqui vai tá aqui Aqui o verde vai Vai né Dá um Golpezinho nele né Aqui ó Igualzinho a cena aqui Foi com um elástico né Mas acho não Doutor Luiz Aqui ó O Batman vai tá na cena né Depois aqui Aí o filme parece né Até aqui Aqui vai ter esse sentimento né Que vai ter Vai ter os vilões né Que Essa notícia Se eu vou ter os vilões É Aí Vai ter o outro Faz o moleque né A beada é o matão Como aqui também Apagado a memória né De Outros vilões né Vilão é o meu vilão Que apagado a memória né Não é? Não é? até o flex fausto né a primeira consola não é um elástico o problema ele vai conhecer o filho tinha o seu pai é uma tentada com a mulher duas mães do homem elástico o homem do átomo o que eu vou fazer o negócio vai salvar a mulher dele né o milagre não vai ficar de ganho né vamos investigar né aqui a liga vai atravessar esse meio de discosso de sida não é um monte de nada aí eles vão conseguir fazer o batman vai estar investigando e tudo até aqui vai ter mais essa luta aqui é interessante essa página né pistoleiro é isso aqui não sei quem é acho que é o verdigo vamos nessa luta aqui interessante ver que aqui né ele coloca aqui ó e fala né sem que nada incide a palma de bala ele atire ele fica baleado e ele vai atirar também na entrada verde aí os dois vão precisar de médico né aí os titãs também vão estar tratados né também os renegados os reservos né aqui é o aqui é o aqui é o aqui é o o o nuclear vai ser dirigido, o Shazam, o nuclear meio que explodiu, ele vai conhecer o filho, o Robin vai ter uma missão agora o capitão aparece aqui na cena né, os dois são baleados, só que o Robin não tinha para essa né, ele vai lá, tinha uniforme né, aí o Batman tá com ele, aí o ódio né, até o filho do Robin também, ele não pode nem tá então, 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 então a liga não é como antes, agora que eu vou falar com, ou já passou a cena do espectro tem o jogo que eu vou falar com o Eduardo Rao, acho que aqui ele vai falar com o Batman né, até o Batman se investigando tudo deixa eu me escolher aqui né, deixa eu me escolher aqui né, deixa eu me escolher aqui ele vai falar é isso mesmo o espectro A gente vai descobrindo quem é, que na verdade vai ser a mulher do Atomo que fez tudo isso né, é muito legal que o roteio ele vai E aí ele vai deixar ela no hospital, no arca né, aí o óleo vai ficar aqui né, o flash e tudo, aí ele aqui ali né, aí eu tenho um píroco, e aí eu tenho um píroco, e aí eu tenho um píroco aqui Deixa eu pulei essa cena do Espectro, aqui o lado, o Rocoque, ele vai falar com Deixa eu pulei só, deixa eu só Deixa eu começar aqui na edição, é que nem essa página aqui ó, eu tava em página errada aqui, queria falar com o Espectro É porque eu disse, então aqui ó Então foi o meu mesmo, então a edição acaba aqui né Vou dar um Vou dar um Vou ter Vou ter Vou ter aqui, falar sobre o Neiko né Eu Vou falar né, aqui eu tenho as capas né Eu não vou falar muito disso não tá, eu prefiro muito a capa, eu gosto de galinha de capa tá, a gente vai ter aqui assim da impressão né A galinha de capa, e a biografia livre né Já não mandei né, deixa o like aí